E aí pessoal, tudo bom? Paulo aqui, eu tô com a Elba gravando. Isso mesmo. Pessoal, hoje o papo é um pouco sério, não um pouco sério não, um papo de grandes proporções, na verdade. É, a Geek, a Geek, a gente surgiu, quando ela surgiu, ela era lá na rua da Unimed, a gente queria fazer uma coisa que chamava uma ludoteca, depois eu descobri, eu nem sabia que existia esse nome. Ludoteca era um local que você vai, joga card games, e joga jogos, e comprava produtos. Mas a gente viu que a gente não tinha espaço pra isso, né? E depois que a gente abriu a loja, a gente descobriu que os aluguel são caros. Eu não sabia que o aluguel é tão caro assim, o aluguel é muito caro. Então a gente acabou focando, a gente até fez sessões de filmes aqui na loja, fez sessões lá, mas a gente acabou focando na loja por si só, abandonou os campeonatos e tudo mais. Aí pessoal, com o passar do tempo, a gente focou 100% em produtos otaku, né? Otaku, anime, gamer, nerd em geral. Mas a gente sentiu, dado a localização que a gente tá, que é aqui na Grande Avenida, a gente tá com a porta fechada pra gente poder gravar sem máscara e sem interrupções. A gente viu que o fluxo de pessoas que vêm aqui não é só o pessoal que curte produtos otaku. Tem muita gente que precisa também de uma moda neutra, por assim dizer. Que não seja de um anime, que não seja de um game, que seja uma camiseta pra ela poder sair, pra ela poder ir pra vários lugares. Aqui, essa avenida, vocês sabem, tem um fluxo muito grande de restaurantes, lanchonetes. E o pessoal, principalmente o pessoal que não mora em Gospé, vem e hospeda nos hotéis e param aqui perto pra comer. E às vezes eles precisam de uma camiseta, porque essa é só a camiseta do trabalho. Às vezes a mulher precisa do vestido, às vezes eles precisam de um presente. Então a nossa loja ficava a desejar nesse ponto. Então, agora, na loja, vem comigo, Alba. A gente vai fazer umas mudanças grandes aqui na Geek. Tudo que a gente tem de produto, pode mostrar aqui, Alba. A gente vai continuar mantendo. A gente vai continuar tendo mangá, a gente vai continuar tendo livro, a gente vai continuar tendo camiseta, colar, chaveiro, boné, action figure. Tudo que a gente tem, hoje em dia, a gente vai vender. Só que a gente vai fazer uma reforma bem grande na loja. Ela vai ter que ficar uns 15 dias fechada. Nesse período, a gente vai continuar com o nosso Shopee ativo. E também a gente vai tirar foto de todos os produtos que a gente tem. Então, se você mandar uma mensagem, nossa, eu preciso de uma camiseta. Aí a gente vai mandar pra você um catálogo com todas as camisetas. E você vai poder comprar, a gente vai entregar na sua casa, durante esse período de 15 dias. E após esses 15 dias, a gente vai reabrir com uma estrutura nova da loja. Maravilhoso. Se vocês verem o projeto, vocês iam amar. Vai dar uma cara totalmente nova pra loja. Vai suprir deficiências que a gente tinha, como espaço pro pessoal tirar foto, como produto, provador, espelho pra você ver como é que fica. Entendeu? A gente vai reestruturar totalmente a loja. E colocar esses novos tipos de produtos. Que é igual, deixa eu mostrar pra vocês. Igual esses tipos de camisetas, que são camisetas oficiais, licenciadas, de marcas boas e de grande durabilidade. Vai ter não só masculina, como moda feminina também. Aqui, pra vocês verem. Vai ter muita coisa bacana. O que vai mudar um pouco, pessoal, é a disposição dos produtos. Vocês vão ver, por exemplo, mostra aqui, que os livros, a gente não vai conseguir deixar eles assim. A gente vai ter que expor eles na lombar. Como em qualquer livraria, praticamente. Entendeu? Vai continuar tendo livro. Eles vão estar expostos. A mesma coisa com os mangás, né? Os mangás a gente vai continuar expondo eles aqui. Mas, claro, colocando eles na lombar, assim. Pra caber mais coisa. Porque agora a gente vai ampliar a nossa gama de produtos. A gente vai manter tudo que a gente tem e ampliar mais um pouco. Pessoal, e como a gente gosta de ser sincero... Se você quiser, você pode falar, Elma. Tô ouvindo. O único produto que a gente vai dar uma pausada são as questões de doces. E isso daqui, eu vou explicar pra vocês porque que a gente vai pausar, pelo menos nesse momento. Esses doces, eles são implantados. Então, tem dois agravantes nisso. Um, eles estão demorando pra chegar no país, porque o mundo tá com uma crise de containers. Vocês lembram aquele navio que deu aquela virada? Tá até hoje dando problema. Ou seja, tá chegando com escassez. E o produto chega aqui no Brasil com uma validade de um mês, um mês e meio. E, às vezes, a gente não consegue vender em um mês. Às vezes, a gente fez, pelo menos, produtos esses aqui de uns quatro meses pra vender. Sim. E, segundo, que eles são cotados em dólar. Se vocês veem o preço do dólar... Antigamente, a gente comprava lá, nem, pra vender por 12 reais. A gente vendia aqui na loja por 12. Hoje em dia, a gente vai comprar o lá, nem, custa 18. Só pra gente comprar do fornecedor. Então, quer dizer que o preço foi pras alturas e com prazo de validade pequenininho. Então, o único produto, num primeiro curto prazo, são esses. Mas, claro que não se aplica às balas. As balas, essas daqui, vão por que eu avino. Elas não tiveram reajuste muito grande. A validade delas é mais longa. E é um campeão de vento. Pessoal, então, a gente vai ter uma interrupção de 15 dias na loja. E vocês vão ver. Eu vou colocar aqui embaixo o período que a gente vai fechar certinho. Porque a gente tá terminando de fechar. E nesse período, não esqueçam. A gente vai estar funcionando com delivery em meu pé. E nosso Shopee também. Algo mais pra complementar, Elba? Não, eu vou tudo. E outra coisa bacana também. Com isso, a gente vai ganhar mais tempo pra cuidar do e-commerce. Pra cuidar dos deliveries. E gerar conteúdo. A gente quer gerar muito conteúdo. A gente quer fazer live de videogame. A gente quer fazer conteúdos de falando. IJTB. Eu tô com um plano de sentido. Todo livro que eu leio, eu quero fazer um resumo no final pra vocês. Se vale a pena ou não. Todo jogo que eu vencer, eu quero fazer também. Um resumão, assim. Pra criar uma biblioteca pra geek aí. A gente agradece a todo mundo que apoiou a gente todo esse tempo. A gente não vai fechar. A gente vai fechar só esses 15 dias. E pra continuar. Pessoal, eu agradeço demais mesmo. Todo mundo que apoiou a gente todos esses anos. E a gente se vê por aí. Até mais. Vão. 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 Tchau.